Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o final de semana de vocês tenha sido abençoado por ele, assim como o dia de hoje. Pessoal, hoje eu quero falar sobre uma notícia que eu vi que me chamou muita atenção e me deixa muito feliz, tá? Deixa muito feliz porque está incomodando pessoas corruptas, está incomodando pessoas que não tem caráter e isso me deixa muito feliz. Eu gosto de ver essas pessoas realmente incomodadas, tá? Estava eu passando as notícias, tentando achar o que falaram aqui pra vocês, me atualizando e aí me deparo com uma que chama demais a atenção. Bolsonaro parado em um ponto de ônibus na Gávea. Pois é, transeuntes passaram, filmaram o presidente, postaram nas redes sociais, policiais pararam pra cumprimentá-lo e teve gente que não gostou. E é disso que eu quero falar com vocês, tá? Antes de colocar essa notícia na tela pra vocês, comentar, dar minha opinião, eu quero contar novidades pra vocês. Nós temos novidades, tá? Então eu vou colocar na tela aí pra que vocês vejam com os olhos de vocês a nossa novidade do mês aí, ó. Expressoconservador.com, tá? Agora temos aí um site, pode ver aí, expressoconservador.com. Então, temos o nosso site, onde nós vamos fazer, é como um blog, na verdade, né? Vamos fazer postagens aí, assim que tiver possível, a gente corre lá e faz uma postagem. Deu um tempinho? Vamos lá, faça uma postagem. Vamos começar a divulgar isso também por escrito. Por que é tão importante divulgar por escrito? O mecanismo de pesquisa do Google, ele indica muito mais sites onde estão escritos do que vídeos e outros tipos de coisas. A não ser que a pessoa vá buscar especificamente lá no Google ou no DukeDukeGo e assim por diante. Nos outros buscadores também. Então é um modo que eu encontrei de alcançar mais pessoas, porque nós vamos precisar muito em ano de eleição, tá? Então eu estou já publicando, já publiquei o primeiro artigo lá. Peço que vocês entrem, que vocês vejam. Me deem o feedback, digam se gostaram ou não. Deixem comentários lá. É importante porque ajuda a engajar. E se você compartilhar, nós vamos alcançar mais pessoas ainda. É disso que eu preciso, alcançar pessoas. Tem muita pessoa que às vezes está aí como isentão, pessoa que está ali na esquerda, mas são boas pessoas e têm boas intenções. Só não têm conhecimento. E é para essas pessoas que nós temos que chegar com a maior urgência possível. Porque teremos eleição ano que vem. Então eu preciso da ajuda de vocês, tá certo? Graças a Deus deu tudo certo. Consegui publicar hoje já o primeiro artigo. E daqui para frente vamos estar sempre publicando, tá certo? Salvo no período que eu vou estar viajando. Entre os dias 24 e dia 2 de janeiro. A partir do dia 3 já vamos estar normalizados, tá certo? Então eu peço essa ajuda aí para vocês. Agora vamos lá. Vejam só. Tá aqui, ó. No Rio de Janeiro, Bolsonaro é visto no ponto de ônibus e Eduardo Paz reage. Incomodou. Realmente incomodou. Presidente cumpriu agenda na cidade no último sábado. Cumprindo agenda no Rio de Janeiro, neste sábado 11, o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu ao ser visto em um ponto de ônibus na Praia do Flamengo. Zona sul da cidade, no início da madrugada, um assessor especial do presidente, Max Guilherme, compartilhou um vídeo mostrando a cena, bem como o momento em que a viatura policial para diante do presidente. Nosso presidente esperando o ônibus no aterro do Flamengo e chega uma viatura da polícia militar para cumprimentá-lo. Outros presidentes correm da polícia. Um deles foi ex-presidiário e quer distância. Escreveu o assessor, tá? Não vou colocar todo o vídeo, vou colocar só uma pequena parte, deixa eu só abaixar o volume. Tá? Pra não ficar tão estridente aí. Olha aí, o presidente lá na terra do Flamengo, esperando o busão, numa boa, sem problema, sem medo de estar no meio da população, que é o mais importante. Pode adiantar aqui pra que vocês vejam. Ele interagindo com os policiais militares e esperando o seu ônibus, tá certo? O registro se espalhou nas redes sociais e o internauta compartilhou a imagem aproveitando para criticar o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Presidente esperando o ônibus no Rio, registrando pessoalmente o drama que os cariocas enfrentam com esse prefeito incompetente. O comentário chegou ao conhecimento do próprio prefeito, que não perdeu a oportunidade de retrucar. Ele escreveu um palavrão, vocês podem ver aqui, tá? Me diz aonde é, vou cancelar todos os ônibus por lá, zombou o Paes. Vejam só, ele fez essa palhaçada, ele fez essa piada de mau gosto, mas ele não tá fazendo isso com o presidente. Não é contra o presidente, ele está fazendo contra o povo do Rio de Janeiro. Ele está zombando do povo do Rio de Janeiro, não é do presidente da república. O presidente da república poderia chegar ali e chamar um carro, poderia estar escoltado por diversos policiais, andando em carro blindado, mas não fez. Ele não está zombando diretamente do presidente da república. A zombaria dele é contra o povo do Rio de Janeiro. Agora eu pergunto ao carioca, e eu peço que os cariocas deixem aí no comentário. É esse tipo de político que vocês querem governando o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro? Pensem bem nas próximas eleições. Olhe o tipo de prefeito que governa o Rio de Janeiro. Olhe as palhaçadas que ele faz. Ele proíbe o povo de se aglomerar. Olha, não vamos aglomerar. E ele corre pra uma roda de samba. Não, nós vamos fazer carnaval. Não, mas vai ter passaporte sanitário. Como se adiantasse de algo. Grande parte dos contaminados são vacinados. Espalha do mesmo modo. Aí você começa a ver que não é pela população. É por hipocrisia. Ele zombar desse modo do pessoal do Rio de Janeiro, das pessoas que moram no Rio de Janeiro, que enfrentam todos os dias condução pra ir trabalhar, pra voltar pra casa. Encaram ali o transporte público lotado, demorado. E ele está zombando. Enquanto isso, empresários do ramo do transporte público, com diversas acusações de corrupção, investigação de corrupção, prisão decretada, estão sendo soltos. E aí vem o prefeito do Rio e põe a cereja no bolo. Começa a zombar da população. Olha, vou cancelar todos os ônibus por lá. Como se ele estivesse zombando do presidente. Mas ele não está. Ele está zombando da população. Dessa população que pega o ônibus. Que utiliza o ônibus no dia a dia. E isso é inaceitável. Um país sério não pode ter um prefeito como esse no cargo. Num país sério, numa cidade com o tamanho que é o Rio de Janeiro. Com a representatividade que tem a cidade do Rio de Janeiro. Um dos maiores pontos turísticos do Brasil, se não o maior. E ter que aguentar o prefeito zombando da população. Zombando do povão. De um povo sofrido. Um povo que estava aí até pouco tempo atrás lutando para trabalhar. E ele zombando. Tirando o sarro. Fazendo anedota. Como se ele fosse o engraçadão. Está se achando o novo Didi Mocó. Ah, eu sou super engraçado. Vai fazer stand-up, Eduardo Paes. Vai lá fazer stand-up. Você é o engraçadão. Enquanto isso, o carioca levanta lá 4, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. Para enfrentar a condução lotada, para chegar no horário, no serviço. Enquanto você come do bom e do melhor. Enquanto você anda em carros blindados. E aí, quando um governante tem a coragem. Tem a hombridade de pegar um ônibus. De parar num ponto de ônibus. Você vai tirar sarro. Parecendo que está fazendo grande coisa. Não está. Está só mostrando o seu caráter. E nós sabemos que o seu caráter não é nada de bom, né? Até mais, gente. Até a próxima, porque isso indigna a gente. Até mais.